Oi, eu sou a Mari e neste vídeo decidi te mostrar um dia inteiro comigo. Tenho dicas sobre coisas produtivas pra você poder fazer de manhã. Ganhei uma tulipa maravilhosa, limpei uma parte do meu quarto que estava bem empoeirada. Falei sobre livros, um desabafo de uma leitura que não lia há muito tempo. Fez uma call com minha amiga para podermos ler, inclusive, esse vídeo em collab com ela. E aproveitei pra colocar os meus estudos em dia. Afinal, é por meio disso que conseguimos ter acesso a conhecimentos incríveis. Esse vídeo é em collab com a minha amiga maravilhosa Manuela Carvalho. Vamos ler juntas no final do vídeo. Então, assim que você terminar de assistir, vá no canal dela, tenho certeza que você vai adorar. Alexa, bom dia. Bom dia. Hoje faz nove anos do debut. Oi, oi, meu amor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Essa minha rotina da manhã foi um pouquinho invertida. Eu acordei e já fiz o meu skincare, porque agora cuidar da minha pele tá sendo a minha prioridade. E como eu tava com muita fome, eu já fui preparar um café da manhã. E eu peguei duas frutas, eu peguei kiwi e uvas. Então, assim, tá bem saudável. O café da manhã é perfeito pra meu estudante. E eu acho super importante a gente tentar comer coisas mais saudáveis, assim, pela manhã. Porque, afinal, é isso que vai te dar energia pra você conseguir produzir. Tente fazer escolhas mais saudáveis dentro do possível que você puder. Eu acredito que do momento que você acorda até o momento em que você vai produzir as suas coisas, ele é um dos mais importantes na nossa rotina. Sempre que eu procrastino, assim, que eu acordo, que eu acordo e já pego o celular e que eu não sou objetivo nas coisas que eu quero realizar, eu percebo que o meu dia, ele tende a ser assim. Então, você que tá com dificuldade em produzir, que tá com dificuldade em realmente focar, tenta fazer isso. Tenta ter o máximo de disciplina nas primeiras horas do seu dia. Porque é muito surreal como que o nosso dia tende a seguir esse caminho. As primeiras horas do dia, define como será o restante do seu dia. Eu estou usando um método de leitura que daqui a pouco eu vou explicar em vídeo, mas esse livro já tá incluído nele. Esse também tá esse e esse daqui não. Aqui eu tive que tirar aquelas folhas porque aconteceu um imprevisto. Aí eu tô muito triste porque tava tão bonito, mas tudo bem. E eu não sei se eu tiro tudo e refaço essa parte, ou se eu só coloco mais dois desse aqui, eu ainda vou pensar. Agora que eu já terminei de ler as notícias, eu vou ler esse livro. Tô usando uma nova estratégia na minha rotina da manhã, que é todo dia fazer uma pergunta pra mim. Pergunta de hoje é, para mim, o que seria ter a rotina perfeita? Até uma forma de estar fazendo sempre algo novo todos os dias, já que não vai ser a mesma pergunta, vão ser perguntas diferentes. Algumas coisas que você pode estar fazendo na sua rotina da manhã. Eu comecei essa estratégia de todo dia fazer uma nova pergunta pra mim. E eu que bolo essas perguntas, eu, sei lá, não pego de algum lugar. Nesse dia foi, como é ter a rotina da manhã perfeita pra mim? Não que eu vá seguir isso, mas é uma forma de autoconhecimento, sabe? Você pode colocar perguntas, qual foi a coisa mais louca que aconteceu ontem? Qual foi a melhor coisa que aconteceu na semana passada? Uma conversa que eu tive incrível com uma pessoa. E aí você vai bolando as perguntas. E eu acho isso muito legal porque a gente vai tendo clareza dos bons momentos que a gente já viveu. Eu ganhei essa tulipa, ganhei agora. E ela é, tipo, a minha flor dos sonhos. Eu procurei, procurei, procurei e não achava. Aí eu ganhei. Isso daqui é areia, né? Eu não sabia que podia cultivar ela em areia. Depois eu vou estudar como que cuida melhor. Então eu tinha umas coisinhas que ficavam ali. E eu quero mudar de lugar porque eu achei que tá muita informação estando de produto ali em cima, pincel e tal. Eu peguei ali um pano e um produto porque eu vou passar aqui pra limpar tudo. Eu quero deixar ela bem exposta ali, sabe? Uma flor linda e ela merece. Eu decidi limpar isso porque eu percebi que tava me tirando o foco. Olha como que é louco, né? A nossa mente. Às vezes eu olhava pra essa parte e tinha tanta informação que eu ficava com agonia. Queria, de alguma forma, fazer alguma coisa. Mas eu não sabia que era isso que estava me dando esse gatilho, sabe? De agonia, vamos dizer assim. Eu decidi guardar alguns produtos na gaveta. Decidi deixar bem mais clean o ambiente. Aquele tanto de produto exposto, sabe? Tava me dando dor de cabeça porque eu estava sentindo que tinha muita informação visual. Aquele negócio que eu tinha de madeira eu coloquei lá na minha estante porque eu tô pensando em guardar, já que eu não tô usando. Aí aqui ficou assim. Aqui tá o meu celular carregando. Tulipa que minha mãe me deu. Tá assim. E eu passei a minha mesa de cabeceira que ficava lá pra cá. Tem muitas pessoas me perguntando quando que vai ter vídeo de unboxing de livros no canal. Esse vídeo já era pra ter saído porque mês passado eu fui na Bienal e eu comprei alguns livros. Só que eu gosto de gravar vídeo de unboxing com muitos livros. E eu tô esperando uma promoção de importados pra eu poder comprar uns livros importados pra eu poder gravar o vídeo. Por enquanto eu já tenho aquela pilha ali de livros. Estão todos lacrados e fechados. Mas agora eu quero fazer algumas aulas de um curso e ler um livro de marketing. Que assim, de acordo com a minha meta eu preciso terminar ele daqui dois dias. E eu criei essa meta de terminar ele até dia 15 do 6. E hoje é dia 13 do 6. Pra falar a verdade, eu estava meio parada com a minha vida de leitora. Na verdade eu nem tinha vida de leitora mais. E aí eu queria terminar alguns livros. Eu tô com esses três aqui que eu quero finalizar. O segundo livro que eu quero terminar é os originais. E ele eu coloquei a meta de terminar até o final desse mês. Eu acredito que o conteúdo dele vai me agregar bastante. Eu tô com outros dois livros ali na minha mesa de cabeceira que eu separei. Que assim que eu terminar de ler esses eu vou ler os outros. Persuasão e A Lei da Atração. Esse livro eu já li, mas eu queria ler de novo só pra relembrar alguns conceitos. Eu acredito que o que vai te ajudar é você definir essas metas. Se você quiser separar por capítulos, acompanhar pessoas que estão lendo livros. Porque isso vai te incentivar de alguma forma. E você deixar os seus livros expostos. Às vezes você tá pensando assim, ah, quando eu chegar da escola eu vou ler aquele livro. Só que aquele seu livro tá tipo lá no cafundé de Judas atrás desse estante. Então pega esse livro maravilhoso que você tá querendo ler e deixa tipo na sua cara. Joga assim na sua cama ó, deixa bem exposto, sabe? Assim que você chegar você vai ver e você vai querer ler. E eu também mudei a minha poltrona de lugar, ela tá ali. Agora eu vou entrar em chamada com a Manu. Eu vou ler, eu vou perguntar pra ela o que ela vai fazer. Então eu já vou organizar ali meu local de estudo. Aqui tá o meu notebook carregando água. Eu acho que a gente vai ficar uns 40 minutos a uma hora conversando. Eu até queria ficar mais, mas eu não posso passar disso porque hoje eu tenho aula da faculdade. E hoje a gente decidiu ler alguns livros. Não, ler algumas páginas, né? Tô aqui com a Mari e o livro que eu tô lendo é o Berit da Colin Huber. Vou ver se é bom mesmo, me recomendaram. Então vou ver se ele vai ser aprovado. Ele é de suspense, não é? Isso, eu gosto muito de limpo e suspense, amor. Mas eu disse que é a última vez que a gente se falou assim por calma. A gente tava no ensino médio ainda. Música Assim que eu terminei a chamada com a Manu Eu fui colocar alguns cupcakes que minha mãe tinha feito a massa no forno Porque depois eu iria estudar um pouco ainda Já que eu tinha algumas coisas ainda pra fazer Eu tinha alguns estudos pra colocar em dia E 40 minutos depois ficaram prontos E essa massa ficou tão perfeita e fofa E esse foi o resultado Rendeu esse tanto de cupcake Acho que tem mais inclusive no forno Dentro tem recheio de ganache Então é uma delícia Olha isso Eu vou estudar Eu quero pelo menos assistir duas videoaulas Até dar o horário de eu ir pra faculdade Eu tenho uma hora e meia mais ou menos Pra assistir essas videoaulas Mas por mais que sejam videoaulas de tipo 15 minutos, 20 minutos, por aí Às vezes acaba tendo imprevistos né Eu parando pra tomar um cafezinho Ou eu parando pra fazer minhas anotações Esse caderno com linhas brancas que eu uso Ele é da Studys A Studys possui vários produtos incríveis Desde moletons até cadernos Studys Caso você queira comprar algum produto Isso ocupa o MStudys Que vai te dar um ótimo desconto Na hora de você fechar a sua compra Esse daqui é um dos mais bonitos Esse daqui foi lançamento também Be Brave Que eu vou usar no segundo semestre Esse daqui é uma coleção mais antiga Esse daqui também foi de uma coleção super legal E ele é lindo A época em que eu fazia títulos Muitos detalhes assim Alguns cadernos possuem sistema de reposicionamento Então você consegue tirar e colocar a folha novamente no lugar Eu tenho um pouco de dificuldade de me concentrar Nas videoaulas que eu assisto Porque eu geralmente não consigo ficar parada Sem estar fazendo nada E só me concentrando Inclusive se você tiver alguma dica pra me dar Porque assim Eu geralmente assisto a videoaula fazendo alguma coisa Então se eu não tô anotando Eu tô mexendo com alguma coisa com a minha mão Porque eu juro É muito difícil eu conseguir ficar parada prestando atenção Às vezes eu pego a lixa e começo a lixar a minha unha Ou começo a fazer alguns desenhos no caderno Mas eu já percebi isso Que eu não consigo ficar parada Sem fazer nada Só prestando atenção em alguma coisa Eu tenho que estar fazendo meio que duas coisas ao mesmo tempo Mas bem entre aspas Aí depois eu peguei meu iPad e fui passar limpo A redação até que eu tinha feito no vídeo passado Só que aí eu fui fazer em letra cursiva E meu Deus A primeira vez que eu mostro no canal minha letra cursiva Sério Eu nunca escrevi Pelo menos que eu me lembre assim Em vídeo Ou se eu escrevi foi um vídeo tipo Dois anos atrás Porque pra quem não sabe O canal vai completar em julho quatro anos Quatro anos que eu tô postando vídeo toda semana O mais louco é que desde que eu comecei o canal Quatro anos lá atrás Eu não fiquei uma semana sequer sem postar vídeo Às vezes, claro, acontece uns imprevistos Eu já não consegui postar dois vídeos Mas não teve uma semana Desde aquela época Que eu fiquei sem postar um vídeo Isso que eu chamo de disciplina e constância Desabafo sério de estudante Tô fazendo letra cursiva E eu acho que a última vez que eu fiz letra cursiva Foi, assim, sem brincadeira No sétimo, sexto ano Porque eu gosto muito da minha letra Que é de caixa Letra em forma, caixa alta E eu percebi que é mais cansativo Pra mim fazer essa letra cursiva Ela caixa alta, né, normal E aqui ela é cursiva Tipo, eu tô ficando com o meu pulso bem mais cansado Escovei os dentes, troquei de roupa e já tô pronta Eu troquei aquele cropped por essa segunda pele Porque tá mais friozinho Aí eu quis usar isso Por mais que não se quente tanto Eu acho que vai ser melhor usar essa peça de roupa Seis e meia Daqui a pouco minha amiga já tá chegando Tô com esse meu cardigan Que eu tô gostando muito de usar Calça jeans E eu não sei se eu vou soltar meu cabelo Porque eu tô gostando de usar ele preso assim, sabe Sem vir muita coisa no meu rosto Então eu acho que eu vou continuar assim Meu amor Meu amor Eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo Se você gostou, deixe seu gostei Assista os próximos vídeos que eu vou deixar aí no final Um beijão pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau